O Mob LA é uma criatura que não pode ser domesticada pelo jogador, no entanto existe uma forma da gente fazer com que esse mob fique nos seguindo, basicamente basta dar um item para o mob, deixo de modo aqui, vou dar para ele um diamante e vejam que agora que ele tinha um item que me pertence, para onde eu for o mob me seguirá, mostrando um recurso bem interessante que apesar de não ser uma capacidade domesticar, é uma capacidade de fazer o mob nos seguir. Inclusive é muito importante falar que se o mob não estiver segurando nada, ele vai ficar voando sem rumo, ou seja, no momento que você dá um item, ele fica ligado ao nosso personagem.